Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando sempre dando like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito, então não vale assistir o vídeo antes sem deixar sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga, tá bom? Combinado! Vou deixar meu Instagram postando aqui embaixo na tela pra casa. Se você não me segue, me siga lá que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo! Bom, meus amores, agora são exatamente 6 horas da tarde, hoje é sábado. Tô com essa cara limpa porque hoje eu gravei um vídeo pra vocês de espadei, fiz uma limpeza de pele, dei hidratação no cabelo, porque eu tô com essa cara lavada, gente, ignorem, tá? Estamos aí de quarentena em casa, presos em casa, né, pra gente se proteger, né? E proteger os outros também, os quietinhos em casa. E quando a gente tá em casa, gente, a gente sempre tem que arrumar alguma coisa pra fazer, né? A gente não consegue ficar parado, pelo menos eu não consigo ficar parado. Então eu vou gravar um vídeo pra vocês hoje, como eu falei, é 6 horas da tarde de sábado. Então vou preparar um pãozinho de queijo aqui pra gente comer, vamos assistir um filme mais tarde. Conforme eu for fazendo as coisas aqui, eu vou mostrando tudo pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Então é isso, bora lá acompanhar o vídeo. Bom, amores, vou colocar aqui um pãozinho de queijo pra assar, pra gente comer. Gente, tô com essa cara de sono, porque eu tava deitada ali no sofá assistindo um filme. Por isso que eu tô com essa cara, ignorem, tá? Então eu vou colocar aqui um pãozinho de queijo pra gente comer no café da tarde. E vou gravar um pouquinho da nossa tarde pra vocês. Então, gente, eu achei que esse pão de queijo era daquele pequenininho, mas olha o tamanho. Ele é esse aqui, ó, pão de queijo e lanche. Eu achei que era aqueles mini pão de queijo, sabe? Mas tô vendo que é bem grande. Então eu vou colocar aqui alguns pra gente comer no nosso café da tarde. Gente, eu tirei isso aqui da forma, tá? Aquela parte que sai da forma. Porque não precisa pôr a forma inteira, né? Só isso aqui já acabou. Então eu vou colocar aqui, vou pôr pra assar. Já coloquei esses daqui, ó. Agora eu vou colocar no forno. E esperar, vou olhar ali quanto tempo que é que ele leva pra assar. Porque eu nem porque é pra assar por 45 minutos. Nossa, bem demorado, né? Achei que fosse mais rápido. 45 minutos. Enfim, né? Agora vamos esperar pra ver se vai assar nesse tempo mesmo. Se tivesse a opção de pôr no micro-ondas, eu colocaria no micro-ondas. Mas não tem. Só tem aqui forno convencional e forno elétrico. Então, né? Quando estiver pronto, eu volto pra mostrar pra vocês. Oi, amores. Bom dia, gente. Hoje já é outro dia. Acabamos de acordar, por isso que eu estou com essa cara de sono. Hoje é domingo. Tô aqui fazendo um pãozinho. Gente, eu costumo passar manteiga assim e colocar na frigideira, sabe? Eu tinha aquela torradeira. Só que de tanta gente usar, ela estragou. E agora eu coloco assim na frigideira pra ficar bem assadinho, né? Ficar bem quentinho. Eu amo pão assim, sabe? Assar. E aí ontem a gente fez o pãozinho de queijo, comemos. Vamos assistir um filme. E quando foi mais tarde, pedimos uma pizza. Acabei esquecendo de mostrar pra vocês, gente. Agora que eu tô falando que eu fui lembrar. Pedimos de chocolate com morango e de mussarela. Vou deixar passando a fotinha dela aqui pra vocês verem. Agora que eu lembrei que eu esqueci de mostrar pra vocês. Muito gostosa, gente. E aí ficamos assistindo um filmezinho. Gente, eu gosto assim, ó. Quando fica assim, sabe, torradinho embaixo, eu tô... Eu virei agora pra assar um pouquinho aqui embaixo. E eu faço isso num fogo baixo, tá? Porque esse fogo meu aqui, ele é muito alto. E aí eu faço assim. Vou preparar aqui o meu do Ângel. A gente tomou um cafezinho. Gente, tamo aqui tomando um cafezinho, ó. Esqueci de mostrar pra vocês, mas já ficou pronto aqui. Pãozinho de queijo. Pãozinho aqui. Café. O anjo tá ali comendo. Tamo aqui assistindo a uma televisão. Bom, amores. Agora tá um pouquinho mais tarde. É umas 11h20, 11h30 por aí. Já tomamos café. Fiquei deitado um pouquinho, espreguiçando. Porque afinal, hoje é domingo. Domingo é dia de preguiça. Então, fiquei descansando lá um pouquinho. E agora eu vou dar uma organizada nessa cozinha. Tem algumas louças pra lavar. A mesa aqui do café pra tirar. E vou fazer um filé de frango empatado. Descongelar. Isso aqui é um peito de frango. Tá descongelando. E aqui, gente, tem as louças do café. E de ontem também, que a gente comeu pizza. Ficou tudo aqui. Vou lavar essa louça. E organizar essa mesa aqui. Tchau. 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 E aqui a louça, ó. Tudo lavadinho. A pia também tá limpinha. E agora, gente, eu vou fazer o silésio de frango. Vou fazer aquele frango empanado. Vou cortar agora aquele peito. E já vou preparar pra gente poder fritar depois. E aí eu vou aproveitar nesse mesmo vídeo. Vou fazer o temperinho que eu fiz no outro vídeo aqui. Pra já temperar esse frango, porque o meu temperinho acabou. Gente, eu já falei pra vocês em um outro vídeo. Que eu prefiro cortar o filé assim, quando o frango ele tá congelado. Porque eu consigo cortar ele melhor do que quando o peito tá mole, sabe? Aqui os meus filés saem direitinho, bem cortadinho. Por isso eu prefiro cortar ele assim, quando ele tá congelado, tá? Bom, gente, então aqui está, ó. Os filés de frango que eu cortei. Como eu falei pra vocês, gente. Pra quem tem dificuldade de cortar filé de frango, essas coisas. Eu indico vocês cortarem ele quando ele está congelado. Não totalmente duro pedra, tá? Mas quando ele tá mais durinho assim, que é melhor pra cortar. Então quem tiver dificuldade aí, igual eu, pra cortar filé de frango. É só vocês cortar com ele assim, que aí vocês conseguem cortar o filé assim, ó, gente. Direitinho. Vou colocar ele aqui pra temperar. Ó, olha, gente, os filé. Eu vou deixar ele aqui, gente, porque eu vou temperar ele. E pra temperar, a gente vai fazer aquele temperinho que eu já gravei aqui no canal, que é bem facinho. Bom, gente, aqui já tem a cebola. Aqui a cebolinha. E ali tá o alho que eu deixei de molho, ó. Deixei o alho aqui de molho, pra ficar mais fácil pra descascar. Gente, eu não vou gravar essa receita pro canal de temperinho, porque já tem no canal essa receita. Mas é bem facinho de fazer. Vou deixar linkado aqui no vídeo, pra se você não viu esse vídeo do temperinho pronto, você assistir lá, tá bom? Então bora fazer esse temperinho pra gente temperar nosso frango. Bom, gente, nosso temperinho tá pronto. Agora eu vou colocar aqui nessa vasilhinha, ó. E dessa vez, gente, ficou bem grossinho, ó. Da outra vez ficou mais ralo. Mas dessa vez tá bem mais grossinho. Não coloquei muito óleo, coloquei só um pouco. Pra não ficar muito oleoso. E já coloquei sal. Se você quiser colocar sal, você pode pôr. Mas se você não quiser ir colocando conforme você vai usando nas coisas também, não tem problema. Agora eu vou colocar aqui pra gente já temperar o frango. Tchau. 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 Então tá aqui, ó. Eu empanei todos. Sobrou um pouquinho ainda, eu coloquei na geladeira. E esses daqui é os que eu vou fritar. E provavelmente eu vou fritar só a quantidade que a gente vai comer agora no almoço. Vai sobrar mais. E aí eu vou colocar numa vasilhinha e pôr na geladeira pra gente poder jantar mais tarde. Amores, enfim, nossa comidinha tá pronta. Aqui ficou o arroz. Ele tá assim meio douradinho, gente, porque eu coloquei temperinho, tá? Coloquei açafrão, temperinho de bacon. E aí ele ficou assim meio amarelinho. Aqui tá o feijão. Feijão que eu cozinhei ontem, ó. Eu gosto de feijão assim, gente. Olha, bem grossinho. Aqui tá a batata. Minha batata de pacote acabou, então eu tive que fritar a batata normal. Vocês viram aí o Ângelo cortando. Então eu fritei pouco, gente. O outro eu guardei na geladeira, deixei ele com a água pra não empretar. E guardei na geladeira pra gente fritar à noite. Aqui tá o nosso frango empanado. Ficou meio douradinho, gente, porque esse frango pra fritar tem que ficar de olho. Porque senão um pouquinho que a gente deixa de olhar ele já dá uma dourada. Gente. Gente. Oi? Eu deitada lá na sala assistindo. Olha isso. Olha esse tempo, gente. Coloquei até minhas plantinhas pra cá, ó. Porque elas estavam tudo aqui em cima. Eu fiquei com medo de cair. Gente, eu preciso limpar essa área. Olha. Suja muito fácil. Tá começando a chover agora. Olha o céu. Que medo. Tá um vento. Um vento. Bom, amores. Agora tá um pouco mais tarde. Já almoçamos. Tomei banho. Como eu mostrei pra vocês lá fora, o tempo tava muito fechado. E agora, gente, começou a chover. Vou mostrar pra vocês como que tá a chuva lá fora. Tá muito fofo. Gente, olha lá fora como que tá. Caramba, mãe. Você ficou andando, 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 andando. Vamos parar aí. Olha isso. Bom, gente. Agora tá um pouquinho mais tarde. Tá chovendo pra caramba lá fora. Tá tão gostoso o tempo. E aí decidimos assistir um filminho. Vou fazer uma pipoquinha aqui pra gente comer. Coloquei a panela aqui. Vou fazer um pouquinho de pipoca pra gente comer. Agora deve ser umas 5 horas, 5 e meia da tarde, mais ou menos. E agora eu vou colocar... Bom, gente, pipoquinha pronta. Coloquei aqui pra mim e pro Ângelo. E aqui nessa vasilhinha eu coloquei pro meu irmão, que ele tá lá no quarto. E aí eu coloquei pra ele aqui. Então bora comer, gente. Assistir um filminho. Tomar cafezinho com leite, né? Que eu amo. Estou aqui no quarto. Acabamos de assistir o filme. E, gente, eu vou tentar fazer aqui uma mantinha de barbante. Nunca tentei, gente. Não sei fazer. Só sei fazer as correntinhas. Mas eu tava assistindo aqui uns vídeos. E aí eu vou tentar fazer. Vamos ver se vai dar certo. E se der certo eu mostro pra vocês, tá? Então, meus amores, eu vou finalizar o vídeo de hoje por aqui com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se você não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo aqui embaixo. Deixando o seu dedo no like pra ajudar na divulgação do canal. Vou deixar meu Instagram passando também aqui na tela pra casa se você não me segue. Me seguir lá que eu sempre sou por lá, meus amores. Um beijo enorme. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau!